O prefeito Maurício e a vice-prefeita Irmã Benta estiveram reunidos com os secretários municipais para uma avaliação dos primeiros 15 dias da nova gestão municipal. Foram destacadas pelos secretários as principais dificuldades nesse início de administração. Também foram sanadas dúvidas jurídicas pelo doutor Edvin de Almeida Costa, especialista em direito público e definidas metas para os próximos dias da administração. Uma ampla e moderna reforma administrativa será realizada na administração municipal para dar início a esta ação, será realizado ainda neste mês um recadastramento de todos os servidores públicos do município. Hoje a prefeitura conta com aproximadamente 840 servidores concursados e o prefeito Maurício quer saber exatamente qual a função de cada um, conhecer cada servidor e as funções exercidas por eles dentro do quadro funcional municipal. Foi determinado também pelo prefeito justamente esse recadastramento funcional que vai ser feito este mês, porque nós queremos conhecer os funcionários da prefeitura, inclusive as suas documentações, a regulamentação, a regularização de seus papéis aqui dentro da prefeitura. Enfim, conhecer, saber onde é que os funcionários estão lotados. Tem funcionários da Secretaria de Administração que estão em outros órgãos, e órgãos que não são nem da prefeitura e nós queremos conhecer a localização e onde esse funcionário está trabalhando. Então, a pedido do prefeito, nós estaremos fazendo este recadastramento e também uma reforma administrativa, onde vai ser extintos cargos, criados novos cargos, extintas secretarias, juntadas secretarias com novos órgãos. Vai ser feita realmente uma modificação na administração pública de Peixote de Azevedo. Outra determinação é que não poderá haver contratações de novos servidores antes do diagnóstico real da folha salarial do município. Estas contratações foram totalmente suspensas devido a vários motivos. Primeiro, saber onde é que estão os 842 funcionários da prefeitura. A questão de férias, são várias questões que nós precisamos tomar pé. E essa administração, ela tem por prioridade o gerenciamento, a forma de gerenciamento desse setor público, que vai ser o grande diferencial da administração do Maurício e Benta.